É o seguinte, eu já sei que vocês querem ver a jornada toda do visto, passaporte, vocês acompanharam e tô de volta em Luanda, eu acho que vou postar esse vídeo, quando eu postar já tô em casa. Tô de volta em Luanda pra vir, dar entrada ao visto, sim, já tô dando entrada ao visto, e pra quem não sabe, tá rolando uma vaquinha pra me ajudar a viajar pro Brasil, se você puder ajudar, ajuda, tá aqui tudo na descrição. E é isso, hoje eu vou dar entrada ao visto e tá tudo bem. Olha só quem tá aqui de volta, tentar vos atualizar, tentar organizar o vídeo. É assim, nesse vídeo eu vou mostrar todos os processos que eu fiz lá em Luanda, só pra avisar que foi um processo muito, muito demorado, acho que demorou duas semanas pra tentar organizar, tentar fazer todas as coisas. Vou ser sincero que eu já tava quase a desistir de tratar os documentos, isso porque é muita burocracia, é muita coisa que tinha que fazer. Mas você não sabe o que aconteceu, Ivan. O quê? Lá em Luanda, nós estamos daqui com alguns documentos, com os supostos documentos que eram necessários pra tratar o visto, mas adivinha só o que aconteceu. Acordou, opa, avariou. Eu tô falando de documento, é falar porque eu digo que avariou. Lá fomos nós, indo tratar o documento. Vai cobrar o quê? Eles, cobram os espaços. Aham. Vai cobrar os espaços. E caibinha europeia. Eles já estudam o tempo. Chegando lá, eu, você não vai, olha, é sério, lá tava cheio. Eu não sabia que muita gente queria fugir aqui de Angola. Fomos no indifício, acho que é a agência onde desata o visto, lá em Luanda. Esse montão de gente, estavam aí pra tratar também o visto, mas nesse mesmo prédio, lá tinha, acho que cinco andares. Cada andar é um visto de cada país. Acho que Portugal era no primeiro andar, no segundo andar não sei o que que se faz. Mas no terceiro andar era onde eu poderia ir tratar, que era pra tratar o visto do Brasil, Ucrânia, África do Sul, acho que Coreia, outros países. Olha só, sabes o que que admirei lá em Luanda? Lá em Luanda, as pessoas ganham dinheiro facilmente, tipo, facilmente mesmo. Nós távamos a andar com um carro, encostou um tio e falou, ah não, moço. Nesse caso, tava se referindo ao meu pai. Moço, podes encostar aqui, mas você não sabe o que que ele pediu depois. Dinheiro, que boleia. Dinheiro pra quem? Põe dinheiro, tem uma vaga, é um sítio vazia. Tipo, se ele te falar que, ah, aí tem uma vaga, só esse, ah, aí tem uma vaga, você vai ter que lhe pagar pela informação. Enfim, verdadeiro em Luanda é fácil. Nesse próximo vídeo que eu vou mostrar, vocês vão ver o moço, ele tava direcionado. Tipo, era trânsito, essa realmente é a explicação. Ele era trânsito, mas, enfim, com Nanga, arranja sempre alguma coisa pra fazer. Desculpa, com Nanga, eu também sou nesse caso, eu só faço vídeos. Vocês falam, ah, quer fazer vídeo, não trabalha, então eu sou com Nanga. Não, 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 não. É pá, ele desapareceu. Temos que ligar pra minha prima pra ver como é que vai ser essa situação agora. É, tipo isso, né? Filha, ele como é turista, não pode fazer consultão. Ah, mas então, tá em Brasília? Não. Já, tá bom, então. Olha, eu tô de milícia. Ah, mas como liguei pra homem, o homem diz que vem pra aqui, aqui também tá muito cheio. Ah, sim, sim, mas então já poderia dar conta aí, já depositar o dinheiro, manda ele não cheio. Sim, mas não se sabe quanto é que é, não sei o que. Não, 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 não. E foi complicado, foi um momento muito tenso e, sinceramente, eu já tava a perder a paciência e o interesse de realmente tratar, porque é muita, muita coisa que tem que fazer. Acho que ficamos 30 minutos a conversar. Depois desses 30 minutos a conversar, decidimos que não vamos mais depender daquele senhor e vamos diretamente pra local onde se tratam os documentos. Tem um cyber realmente específico que é pra tratar o documento. Eu não tava conseguindo encontrar uma matrícula. Eu acho que é aqui. Boa tarde. Graças a Deus, nós conseguimos achar o cyber. Tudo isso só tava acontecendo. No primeiro dia que eu tava indo, tipo, nós chegamos, acho que segunda. Eu fui tratar terça-feira. Tudo isso só tava acontecendo na terça-feira ainda. Não sei se o que temos aqui serve. Não sei se o que temos aqui serve. Eu sou angolano, nunca saí do país. Pô, só me desculpe, não perguntei se aqui é um familiar pra... Não, tem. Tem familiar, sim. Tem. É um angolano, mas que já tem a nacionalidade brasileira. Nós conseguimos tratar os documentos, não conseguimos não, porque sempre faltava alguma coisa. Tipo, sempre faltava alguma coisa que era pra tá tra... Sempre falta. Então, o que eu não entendi é que, tipo, sair daqui não é fácil, realmente não é fácil. Mas o que eu nunca entendi é, tipo, o visto é caro, mas por que é que demora tanto pra sair? Depois disso, voltamos pra casa e vocês vão ver a minha cara de derrotado. Eu pensei que todos os documentos que eu tinha em mão eram realmente seus necessários, mas infelizmente sempre faltava alguma coisa. Num outro dia, nós voltamos pra aí tratar os documentos. Essa é a minha cara de demais, já tava muito puto, porque no dia seguinte eu não consegui tratar. Depois dali, depois daí, fomos pra lá, né? Fomos já tratar. Eu até filmei como é que é lá dentro, eu filmei. Não sei se era permitido filmar, mas eu filmei. Mas, como você já sabe, a felicidade de pobre dura pouco. Não deu certo outra vez. E é sério, na saída sempre tava cheio. Luanda é uma cidade que realmente te educa a acordar cedo. Aqui não dá pra viver, né? Não dá. Isso é no outro dia. E nós acordávamos tipo seis horas. Ela abre às oito horas e já tava sempre cheio. Sempre cheio quando nós chegava. Outro ponto que eu queria tocar, Luanda faz calor. Eu acho que todos os vídeos que eu falar sobre Luanda, vou sempre implementar o calor. Realmente Luanda faz muito calor. Nesse vídeo que eu vou colocar, eu tava a explicar mais ou menos o que que tava acontecendo naquele momento. Eu respeito quem vive em Luanda. Aqui tá calor. Vamos pra lá. Eu acho que vocês estão a comprar tudo e eu tô a documentar tudo. Não conseguimos ainda dar entrada porque tava cheio e tem um número restrito de pessoas que podem fazer diariamente. Acho que no máximo é dez. Então chegamos atrasados por lá. Então daqui é só segunda-feira. Muita correria. Vocês estão a ver como é que tá sendo. Então quem pensa também em viajar fora, pode ser pro Brasil ou outro país, vê como é. Faltava também alguns documentos que vou enviar, vou imprimir e depois vou pra lá. Terceiro dia. No terceiro dia, nós fomos mais cedo. Isso porque a senhora disse que é um limite específico de pessoas que têm que tratar o visto num dia só. E é dez pessoas. Dez. Eram dez pessoas que podiam fazer, mas lá tinha trinta pessoas que vieram dar entrada ao visto. Ou seja, era sorte. É só o visto pra ir no Brasil? Visto pro Brasil, pra Portugal, e a tudo. Isso são dez. E a dez pessoas que estavam limitadas a dez pessoas pra cada país. Já que nós sabíamos que no outro dia nós não conseguimos tratar porque nos falaram que é um limite de vagas de pessoas que poderiam tratar só num dia. E eram dez pessoas. E nós infelizmente chegamos tarde. Não estamos nas dez. Resolvemos acordar cedo. Outro dia. Quatro horas, fomos pra lá. Cinco horas e já tava cheio. É o seguinte. Hoje é segunda-feira. Tá cheio. É que já tá cheio de pessoas pra ir no banco. Dessa vez viemos mais cedo porque eu sou poder venda que tá escuro. São cinco horas. Eu dei conta de alguém, Luana, quando forem quinze horas pra... Se você não fez nada, não vai fazer mais nada. E essa é a Luana. Custa muito. Não, custa muito. Tem muita burocracia. É muita coisa que você tem que tratar. A cidade talvez demora seis meses. Porque eu encontrei lá pessoas que estavam seis meses à espera do visto. Eu espero que o meu não demore tanto tempo assim. É pra dizer... Eu tô a sair de... Eu cheguei aqui duas horas. Você só duas horas de casa pra ficar aí na fila. Ainda precisa... É número nove. Eu devia resolver um seguro sozinho. Mas... Melhor. E foi nesse dia que eu realmente consegui dar a entrada ao visto. Então, me ouvi aí. Eu sou maluco. Meu! Ai, vida! Acho que esse é o último vídeo que eu vou falar sobre o visto. Consegui, finalmente, depois de quase meia... De quase duas semanas e meia, consegui dar a entrada ao visto. Graças a Deus, consegui. Agora é só esperar. Eu encontrei lá pessoas que estavam esperando o visto pro Brasil há seis meses já. Então, eu espero que o meu não demore seis meses. Porque eu preciso realmente viajar já. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Deixem o like, inscrevam aqui no canal, ativam a notificação. Quero mandar o nosso pro Brasil. Quero mandar o nosso pra Portugal. Pra Moçambique. Pra Sato Beio Príncipe. Pra Angola. Pra Cabo Verde. Até amanhã. E falou. Tchau.